Voltamos, Marujo! Com um detonado aí. Mais troféu, Marujo. Uma nova esperança. Nove. Nem sei quantos troféus recebem esse jogo. Tem como ver, cara? Boa pergunta. Tem como ver? Não sei se... Não lembro se... Ah, a bateria tá agora te carregando. O que vai ver é um troféu que eu não sei. Ah, deixa. A toda, velho. Tá demorando pra carregar, mano. Engraçado isso. Com o escorbuto, a cura é melhor do que a causa. Mas quando se pega algo de uma meretriz e o remédio é tratar com mercúrio, gosta-se mais de pegar a doença do que de curá-la? Algo está te incomodando? Ah, todos os homens desejam viver sob um código ou credo, correto? Ainda assim, quando pressionados, a maioria se atém aos distintos, em lugar das leis que os governam. Mas qual o encanto de um credo se ele não impele os homens a um comportamento semelhante? Talvez fazer o homem se sentir como pertencesse a algo. O que tu dirias? Ah, que todos os homens são ovelhas. E que um velho lobo, como eu, merece cada gota de sangue que bebe. Navegues para este local. Tragas só os de mais confiança. Não tem uns caras ali, porra. Fimiram? Nossa, o Gralha. Vou trocar a vela dele. Ver se tem alguma vela de spam. Não tem conquista nesse jogo não, mano. Conquista eu estou falando assim, inventário desafio. Desafios. Ah, tem alguma coisa aqui, ó. Navegação Celestial. Malu, que maneiro, hein? Ah, navegação Celestial. Posso ficar só de dia, só de noite. Sempre pôr do sol, sempre dia, sempre amanhecer. Que maneiro, né? Que isso? Qual é o seu amigo? O seu amigo? Escove, enche a fala de... O quê? Escove, enche a fala de... O quê? Escove, enche a fala de... Hum, maneiro. Uma vez ativado, o jogo não poderá mais ser salvo. Ah, mano, aí é foda, né, mano? Eu ativei... Ah, mano. Será que deu ruim ali, mano? Não, não ativei código nenhum. Se eu ativar código, então... Ah, liberei vários códigos no jogo, mas se eu ativar os códigos, vai atrapalhar minhas... Meus troféus, né, vamos dizer assim. Oh, revido abacaxi. Lá, 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 lá. Ah, lá, 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 eu esqueci a música que você quer. Vou dar uma olhada aqui, como é que tá o estado do Gralha. Gralha, eu queria mandar nome desse navio, cara. Gralha? Posso vender aqui a carga… Açúcar Tecido, tecido eu não posso mais vender não Ah esse bagulho eu peguei esse bicho ai Comprar aqui alguma melhoria? Aparência? Aparência? O que que tem de novo pra gente comprar ai? Caraca essa vela aqui é na moral né mano Velas com lista vermelha Ah Velas de couro Ah Preciso de mais tecido Mas isso faz o que essas velas mano? Não faço a mínima ideia Diamante Nossa Caraca essa dai maneira em Olha ai Essa dor Caraca olha isso ai mano Aba negra Porra, maninha não Não queria ser o meu navio Porra, a mais bacana Tá Mano Vamos ver aqui Aqui eu já poderia estar melhorando Essa armadura aí, mas tá faltando dinheiro O que é isso? Isso aí é bom pra arrebentar os malucos Vou botar essa parada pra atravessar eles no meio Nossa, é uma faca Caraca, velho Isso aí vai ser foda Vamos voltar pra brigar lá Pô, maneiro que você Tipo assim Eu achei maneiro por uma parte E por outra Tipo assim Você começa com o navio E vai mexendo só nesse navio Até agora Eu não troquei de navio Vai melhorando o navio Beleza, mas eu sei lá Eu queria que trocasse dinheiro na vida Vender-se um Comprar-se outro Seria bacana Mas eu acho que a programação É ficar muito Mas eu acho que a programação É ficar muito pesada pro jogo Aqui a bandeira é vermelha Aqui a bandeira é negra E as velas é vermelha Nossa, tá nevoa, mano Tô vendo nada Agora se atravessar no meu caminho Pô, tô aonde aqui É meio Não, não é longe não Tô meio perto Coragem agora, meus trupos Soltai cada centímetro de vela Risar, gampias e velachos Diminuí-me Firmes, aproveitemos essa rajada Uma coisa ali, mano Diminui as velas estáis Colocai vento nas mestras A escorta principal, rápido E sai os punhos de vela E sai os punhos de vela Diminui as velas 49 o leve da criança, mano Porra Desenvolvido Tipo O leve 49 O leve 49 ali, mano Acho que eu não consigo pegar os caras Não, vi Pelo menos agora, não Porque, porra Acho que eu necessito de mais armamento, velho E armadura também Que a minha armadura tá uma bosta Mas armadura eu preciso Vou precisar aumentar mais ela Olha o bagulho aqui, mano De furar navio Caraca, bagulho de ferro, mano Você é louco Bateu de frente Explosão galáctica, mano Vamos navegar lá para a missão, então Não vou mais confronto aqui, não, vi É, o nível 38 Aquele lá Aquele grandão lá É nível 11? Ah, tá Ele tá na frente É, é ruim É, é ruim É aquele grandão Nível 11, hein Ah, 49 Olha o tamanho do garoto, velho Isso é louco Essas águas são vigiadas Ó, nível 11 11 É, eu tava 38 É onde que eu tava pescando? Dá nem pra ver Isso aí que tá pra lá 38 Vale 5 mil, filho Pode valer a luta mesmo 5 mil, filho Não, vou deixar quieto Vamos deixar quieto, galera Vamos continuar a missão aí A gente precisa fazer dinheiro e E aumentar o ferro Não adianta Não tem armadura O suficiente, não Esse aí Hum, e pouco Não, não vale não, cara Vale Não vale o stress A gente pode tentar, né Tentar não custa nada Teste Fogo 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 terra direta proa Agora que cê fala, cara Mano, não era pra ele ter atirado não, eu vou tomar esse navio, é grande pra caralho, olha isso. Então é maior que o meu, filho. Arraste-os para a morte. Arraste-os para a morte. Mano, isso vai ser difícil. Arraste-os para a morte. Arraste-os para a morte. Arraste-os para a morte. Sobe! Não, você foda essa. O que você está fazendo? Não tem essa notícia, quero conversar. Que tal isso, hein? Vai caralho, sobe essa porra aí! Vá, vá, vá! Mantenha-se! Obrigado! Vou guardar um pouquinho aqui, você que está na alma! Meio! Não! Vamos lá, vamos lá! Tô só aqueles caralhos em cima, que vem cá. Ué, caralho! Nossa, essa luta foi difícil, hein? Fala, cara! Paguei os caras, né? Mano, é mais lá pra cima. É alto, hein? Aguenta, rapaz, é alto. Ah tá, é bandeira esse bagulho, mano. Cuidado! O que acontece aqui, mano? É grande! Mantenha ele fora daqui! Vem que ele vai? Vem que ele vai! Vem que ele vai! Que? Acabou, nossa esse foi dificil hein turminha, maluco, esse foi foda, mas acho que valeu hein, sete membros, vou mandar pro... Pro mar, vem vindo capitão É... Foi foda isso, deixa eu ver quanto que eu... Temos 10 mil aí fi, 10 mil, madeira, tem uma garrafa ali... Soltar a sonda Hum, ai viu a princesa Colher velas estais Preparai cúrios de vela Tirai-nos do vento Soltar as velas Navegando direto ao rocheio dos capitão Pode navegar nesse vento rapazes Diminui o vento E sai as velas Mano, esse jogo aqui na moral, tô jogando a versão do PS3 Não sei... Não sei se eu tô me arrependendo de ter jogado a versão do PS3 Não que seja ruim, não é isso É porque... Tipo assim, tem tanta coisa bonita Um cenário tão lindo Que eu tô pensando assim Pô, se eu tivesse jogado no PC No Ultra Entendeu? Depois eu vou tá fazendo um vídeo aí comparativo aí galera Não sei se eu perdi muita coisa Mas esse jogo no Ultra No PC deve ficar muito lindo velho 1080p60 no Ultra Nossa Peguei mais um mapa Galerinha, eu vou fechando por aqui velho Acho que ficou uma longa... Um vídeo muito longo né Essa batalha final aí Mas... Vamos junto aí galera Até o próximo vídeo Muito obrigado aí pela participação de vocês Não esqueça de avaliar o vídeo Valeu!